Música 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 Gostar de meu, não sei se dá pra cá ou não Esse aqui é o Nubão Poderador Gostar de meu, não sei se dá pra cá ou não Me desculpe, eu sou o Kylo O que é isso que eu vou apresentar? É porque eu tenho certeza que essa conta era do meu... Meu... Do meu irmão. Do meu irmão. Mentira, é primo dele. Eu sei que vai precisar do estupmado, mas eu acho que vai precisar do estupmado, mas eu acho que vai precisar do estupmado. . Só não ruchadão, né. . O que é que é que é essa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A palmação de... Eita porra... A burra é uma bagacera mesmo! A ai? Eu, eu, eu... Estão ligados? Ah... Está pegando, está pegando ele dois de baus? É, tá droga, não, 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 não. Eu não entendo, exatamente, eu tenho dois, mas eu não te abençoar, mas eu não te abençoar, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu vou conseguir, isso é uma porquinha, tá bom? Ah, perfeito, isso é tão foco, ... Eu me acusamos com a nossa vida, é sério, você tem que se livrar dele, é o jeito que ele roubou a minha... A 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 FEW D Episode Disteu Ilhe da moto Uh, então propileiro Pode acreditar o 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